Salve, salve rapaziada! Beleza, suave, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje rapaziada, eu vim trazer mais um tutorial aqui pra vocês. Deixa eu tirar essa máscara aqui pra ficar melhor pra falar pra vocês. Eu só vou usar ela nos vídeos porque tem um ar gelado e... Começar a dar uma dor de cara, é horrível, sabe? Hoje rapaziada, eu vou trazer um tutorial aqui, mano. Me pediram, mano, que é como dar manual do minha bike no grau ou grau vácuo, como você quiser chamar. É um grau que você puxa ela, óbvio, né? E, mano, deixa... E vai levando ela sempre a dar lata, ligar só na manhã do freio, assim. Mano, é esse grau. É muito importante você saber ele porque você vai usar ele em todos... Tipo, em tudo que você fazer, tá ligado? Vai ralar a mão de perna cruzada? Precisa saber. Vai ralar a mão? Precisa saber. Vai, sei lá, cruzar as pernas? Precisa saber. Então hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como fazer isso. Rapaziada, o primeiro passo, mano, é... Você tem que puxar a bike na velocidade, tá ligado? Tipo, se você tá começando, assim, e você não tá muito confiante, puxa mais devagar, mano. Mas não pode puxar, tipo, lentamente porque você não vai aprender nada. Tem que puxar pelo menos um pouquinho rápido, beleza? Beleza, rapaziada? O que vocês vão fazer, mano? Vocês não podem nem trazer a bike muito pra trás, Senão você vai ter que acabar usando freio e você vai perder a velocidade. E você também não pode deixar a bike nem muito pra fretona, Senão ela vai cair e já era, tá ligado? Mano, não tem muito segredo, rapaziada. O que vocês vão fazer, ó? Deixa a bike, ó, mais ou menos nessa altura. Mano, ó, tenta sempre manter nessa altitude. A bike vai cair um pouquinho pra trás, dá um toquezinho e vai controlando. Mano, se a bike fizer isso daqui, ó, descer muito, mano, você vai ter que ficar, tipo, de pé e ficar assim, ó, impressionar lá pra trás, tá ligado? A galera, o Gabriel vai simular como se fosse, tipo, a bike cair, sabe? Ô, malucão da quebrada, hein? Gente, tá feitinho. Tchau, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Mano, não sei o que eu tô mostrando você, cara. Mas, ó, domingo não vai sair vídeo, porque eu só tô, só tá saindo o vídeo sábado, porque eu não postei vídeo, eu dei uma sumida. É porque, mano, choveu demais aqui, né? Inclusive tá chovendo hoje de manhã, só que eu espero, então eu não perdi tempo. Sim, mano. E segunda-feira, mano, vai ter um vídeo muito da hora, que vai ser com esse cara aqui, mano, que envolve ele a bike, mano. Tá animado, velho? Tá feliz por essa conquista, mano? Óbvio, né, velho? Mano, vai ser a primeira vez que você tá precisando, né? Que assim mata toda hora, mano. E, cara, parabéns, velho. Nunca deu certo isso, né, velho? Nunca, velho. Nunca, né? Mas segunda-feira vai dar, mano. Eu vou gravar esse vídeo, cara. Com certeza. Vai ser muito louco, mano. Isso não dá, meu Deus, né, velho? Eu só não vou falar agora porque eu não quero dar spoiler pra galera, mas, mano, assista o vídeo de segunda que vai ser muito chave, né? Se Deus quiser, né? Se der certo isso, vai ser um vídeo da hora. Sim. Bora lá continuar o vídeo. Bora. Beleza, rapaziada. Puxou a bike na veloura e tal, mano. Não tem segredo, velho. Vem um pouquinho pra trás, dá um totózinho. A bike desceu um pouco, inclina o corpo, tá ligado? E assim vai, mano. Que uma hora você vai dormir assim, mano. É dormir no grau. Mano, o dia vai acontecer isso. Vai ficar assim, é dormir no grau. Mano, não tem segredo, tá ligado? É só vocês treinar, mano, que vocês vão aprender facinho, tá ligado? Só parece difícil porque não é. E, rapaziada, não tem segredo, tá ligado? É isso. Puxando a velocidade, par, caiu um pouquinho pra trás, dá um totózinho. Vai que vai descer, dá uma inclinajinha no corpo, mano. Só treina isso, velho, que tu vai aprender. Foi assim que eu aprendi, pelo menos, né, mano? E a quanto que você acha de inscritos que a gente está nesse exato momento? 627? Mano, 645, velho. Nossa, velho. Quase 700, mano. Moleque. Mano, mano. Tá quase, hein, velho. Nossa, o vídeo está estourando. Você tem que agradecer a vocês, pessoal. Rapaziada, mano, quando o canal pegar mil inscritos, eu vou fazer um videoclipe muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Então, se inscreve no canal, mano. Deixa aqui o seu likezão pra estar ajudando, beleza, mano? Então é isso, rapaziada. Muito obrigada a todos vocês. É isso. Valeu, até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.